Estamos ao vivo, então. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Aline, estudante de doutorado do Observatório do Valongo, e hoje eu vou apresentar o seminário para vocês, né? Vai ser com o Bruno Morgado. Bom, o Bruno, ele atualmente faz pós-doutorado no Observatório Nacional. Ele foi aprovado no concurso recente, agora no Observatório do Valongo, como professor adjunto. Ele fez pós-doutorado no Observatório de Paris também. Integra o grupo de astronomia, de astrometria, perdão, do Rio de Janeiro, onde trabalha na área de astronomia de posição e sistemas planetários. Fez doutorado em astronomia pelo Observatório Nacional, mestrado em astronomia e astrofísica no Observatório do Valongo, da UFRJ, e graduação em licenciatura em física, também pela UFRJ. Então, Bruno, muito obrigado por estar apresentando o seminário hoje para a gente, e eu vou compartilhar a sua tela aqui, tá? É com você. Perfeito. É muito prazer estar aqui, eu realmente gosto muito de estar interagindo com o pessoal aqui do Observatório do Valongo, é um grande prazer. Bom, hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre os últimos trabalhos que eu venho fazendo, isso tanto no meu pós-doc aqui no Brasil, né, no ON, quanto no pós-doc que eu fiz lá em Paris, no Observatório de Paris, no LESIA, que são os estudos dos objetos do sistema solar utilizando ocultações estelares. Bom, essa apresentação está organizada da seguinte maneira, então primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a técnica de ocultações estelares, como que a gente utiliza ela, o que ela permite a gente obter. Eu vou mostrar duas aplicações, então a primeira vai ser uma aplicação ao Centauro Charico e o seu sistema de anéis e a segunda vai ser uma aplicação aos satélites galilianos de Júpiter, né, que são os quatro maiores satélites de Júpiter. E por fim eu vou falar um pouquinho de algumas perspectivas e novidades que a gente vem trabalhando no nosso grupo. Bom, então começando sobre o que que são as ocultações estelares. Bom, uma ocultação estelar acontece quando um objeto do sistema solar passa na frente de uma estrela para um observador. Então, esse observador vai estar olhando esse sistema e vai ver a estrela desaparecer. Quando isso acontece, ele está detectando essa ocultação, né. Então, aqui eu tenho uma ilustração desse efeito, eu tenho uma estrela que está muito, muito longe, aqui o objeto que serve como um anteparo e como essa estrela está muito, muito distante, a sombra desse objeto se equivale à aparência desse corpo projetado. Então, um observador aqui na Terra vai ver essa sombra passando muito parecido com o que acontece com os eclipses solares, por exemplo. Então, cada observador vai medir o fluxo dessa estrela ao longo do intervalo do tempo e assim obter essa curva de luz. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui uma estrela, eu tenho um objeto do sistema solar, um asteroide, por exemplo, e a direção de movimento é nessa daqui. Então, basicamente, a estrela está vindo, num determinado momento, ao olhar uma imagem, eu vejo tanto a estrela quanto o objeto juntos nessa imagem. Então, a gente não consegue diferenciar esses dois objetos. Em um determinado momento, a estrela simplesmente desaparece e ela vai reaparecer em um outro momento. Então, o que a gente faz vai ser medir esse fluxo de luz ao longo do tempo e obter isso aqui, que é uma curva de luz. Então, aqui eu tenho um fluxo normalizado, onde eu tenho na parte de cima aqui, que é o valor igual a 1, que é o fluxo combinado do objeto mais a estrela e aqui embaixo o fluxo que é só do objeto, uma vez que a estrela desaparece completamente. Depois de um intervalo de tempo, isso volta. Então, a gente tem essa detecção desse evento. E para que isso serve para a gente? Gente, né? Ao detectar esse evento, os diferentes observadores na Terra vão observar isso de maneira diferente. Então, cada, por exemplo, cada linha colorida aqui nesse desenho é um observador que fez a observação dessa ocultação pelo asteroide Antíope. Então, essa aqui é uma escala de 50 quilômetros, só para terem noção. Essa aqui foi uma observação trabalhada pelo pessoal da IOTA nos Estados Unidos. Então, ao combinar todas essas curvas, né? O que a gente chama de cordas, a gente consegue determinar, assim, a projeção desse corpo, né? A sua forma 2D no plano do céu, naquele, no momento da ocultação. Então, e a gente consegue fazer isso com uma precisão muito alta, uma precisão de poucos quilômetros. Porque, na prática, o que a gente está medindo é a variação do fluxo no tempo. Então, medir distâncias não é, tamanhos não é tão trivial, porque a gente tem todas as questões da PSF que possibilitam a gente de determinar altíssimas precisões. Porém, medir tempo é uma coisa que a gente sabe. Então, ao determinar o, quando o momento em que a estrela desaparece e o momento que a estrela reaparece, a gente consegue converter a resolução temporal, que a gente consegue obter em resolução espacial no plano do céu. Então, a gente consegue determinar precisões altíssimas, de poucos quilômetros. Bom, além de estudar o corpo, propriamente dito, a gente também pode estudar os seus arredores. Então, por exemplo, a gente vai, pode buscar por material, como é o caso dos anéis, cascas de poeira, presença de coma. A gente pode também determinar a presença de atmosferas, com pressões que são tão tênuas como poucos nanobars. Então, a gente consegue estudar atmosferas utilizando essa técnica. Então, praticamente, a gente vem utilizando ela, o nosso grupo, né? Vem utilizando ela para estudar a atmosfera de Plutão e a atmosfera de Tritão, por exemplo. E essa técnica permite isso. E, bom, além disso, a gente consegue fazer a detecção de binários de contato, a gente consegue determinar efeitos topográficos na curva, né? Na forma do corpo. E a gente também, por fim, consegue determinar posições com altíssima precisão. Porque, uma vez que a gente sabe a posição da sombra, a gente também sabe a posição da estrela, uma vez que ela é, normalmente, do Gaia. Então, ela já tem uma precisão muito alta. E a gente, assim, consegue determinar a precisão do, a posição do corpo do sistema solar também com uma altíssima precisão. E, novamente, altíssima precisão da ordem de quilômetros. Bom, continuando. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o grupo de pesquisa que eu estou inserido. Então, a gente está participando do RC Luckstar, que está acabando agora, né? Acabou esse mês, na verdade. E é uma colaboração, principalmente, entre pesquisadores do Observatório de Paris, liderados pelo Bruno Sicardi, observadores aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, de modo geral, liderados pelo professor Roberto Vera Martins, que foi o meu supervisor de tese e é o atual supervisor do meu pós-doc. E também o grupo Engranada, na Espanha, que é liderado pelo pesquisador José Luiz Ortiz. Então, o que a gente faz é uma colaboração global. Então, esses são os três líderes, mas, na realidade, é uma equipe bem grande envolvendo muitos pesquisadores. E não só pesquisadores, a gente envolve uma colaboração muito grande com observadores amadores que estão espalhados pelo mundo. Então, aqui eu trouxe um mapa-mundo para vocês, mostrando onde cada pontinho vermelho desse é um local onde já foi feita uma observação por ocultação estelar. Então, a gente vê aqui uma região muito densa na Europa, né? Então, muitos já fizeram observações aqui, muitos lugares já foram feitos. Temos na África, Austrália, aqui no Brasil, no Chile, na Argentina e Estados Unidos. Então, tem uma colaboração muito grande com todos os lugares, todos os continentes que nos permitem estudar esses corpos, esses pequenos corpos utilizando as ocultações estelares. Bom, e o que são essas ocultações? Como são essas campanhas observacionais, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é prever esse evento. Então, prever esse evento, a gente tem a posição da estrela segundo o catálogo, como o Gaia, e a gente tem as posições desses objetos ao longo do tempo, que são as efemérides desse corpo. Então, uma vez que a gente tem esses dois, a gente tem, obviamente, a posição da Terra, a gente conhece a órbita da Terra com extrema precisão. Então, a gente tem o movimento do observador, o movimento da estrela, que vai ser ocultada, e o movimento do objeto ocultador. Conhecendo esses três, a gente consegue prever ocultações estelares. E, claro, essas ocultações estelares, elas não são perfeitas, né? Elas têm uma incerteza associada que depende da qualidade das órbitas desses corpos, ou do movimento da estrela conhecido. Então, nesse caso, a gente sempre precisa fazer astrometria para melhorar a órbita desses corpos, e assim melhorar ainda mais essa predição, né? Então, para essa predição ser o mais acurada possível. Então, o caminho que é feito normalmente, a gente faz essa predição desse evento. Aqui eu tenho um mapa de predição. Então, esse é o mapa de uma ocultação que aconteceu em 2017 por Charito. É um dos eventos que eu vou tratar aqui nessa apresentação. E uma vez que a gente tem esse movimento, e a gente sabe por onde a sombra vai passar, aproximadamente, né? A gente precisa fazer muitas coisas. Então, a gente precisa pedir tempo em grandes telescópios para fazer a observação desse evento. A gente precisa mobilizar a comunidade amadora. Então, conversar com os observadores, pedir para eles observarem. Normalmente, passar algum conselho ensinando. Ah, esse objeto você vai precisar fazer uma observação desse jeito, daquele jeito. Então, tudo isso precisa de um contato muito grande com os observadores. Aqui eu estou mostrando esse mapa, mas o mesmo mapa, só que agora centralizado na região da sombra, onde cada ponto desse é um observador que tentou observar esse evento. Em alguns casos, a grande maioria conseguiu, né? Então, os pontos em azuis foram os que detectaram o corpo principal de Charito, que está aqui na região entre essas duas linhas contínuas. Essas linhas tracejadas são os anéis de Charito. Então, a região dos anéis de Charito. Os pontos em verde foram aqueles que conseguiram detectar os anéis. Os pontos em amarelo foram aqueles que foi possível fazer a observação, só que nada foi detectado. E isso pode acontecer, principalmente no caso dos anéis, devido a um sinal ruído inadequado, ou então um tempo de exposição muito longo, né? Mas também tem os casos em que o objeto simplesmente, o observador estava fora da sombra, né? Além disso, eu tenho esses pontos vermelhos, que foram pontos que não foi possível observar devido a problemas climáticos, problemas instrumentais e tudo mais. Bom, tudo isso para dizer que eu preciso organizar todos esses observadores. Então, nesse caso aqui, nós contamos com um colaborador de Guaratinguetá, o professor Rafael Esfair, que ele pegou um carro e um telescópio e foi para São José do Rio Preto para fazer essa observação. Assim como teve observadores aqui na Argentina, que saíram dessa região de Cono de Arita até a região de Tolar Grande para fazer observação. Então, é preciso fazer, mobilizar os observadores e melhor organizar para que a gente possa determinar o maior número de resultados possíveis. E, claro, no final de tudo isso, a gente precisa pegar esses dados, pegar esses relatórios e começar a análise propriamente dita. Essa ocultação que eu estou mostrando aqui para vocês, ela gerou na faixa... Só um segundo. Ela gerou na faixa 500 gigabytes de dados. Então, é uma quantidade bastante expressiva de informação que a gente vai obtendo a cada campanha dessas. Bom, então agora eu vou começar a falar um pouquinho mais específico para vocês do Charico e dos resultados que nós obtivemos. Então, começando por uma introdução e motivação de por que estudar Charico, né? Então, quem é o Charico? Para começar, Charico é um centauro. Ele está orbitando o Sol a aproximadamente 16 unidades astronômicas. Aqui eu tenho uma representação desse sistema. Então, Charico, dois anéis, o C1 e o C2, sendo o C1 mais interno e mais denso e o C2 menos denso e mais externo. Esse objeto, o Charico, foi descoberto em 97. Ele é o maior centauro hoje conhecido, com um raio na faixa de 125 quilômetros. Ele tem esses dois anéis densos que estão orbitando aproximadamente 400 quilômetros do corpo principal. E esse foi o primeiro sistema de anéis que foi descoberto em torno de um pequeno corpo do sistema solar. Esse foi um trabalho pelo Felipe Braga Ribas, que foi publicado em 2014. Bom, esse sistema foi muito interessante, porque ele não só... A gente conseguiu fazer essa observação a partir de ocultações, mas ela também explicava muitas evidências, tanto fotométricas quanto espectroscópicas, desse sistema. Então, os anéis, realmente, a gente conseguiu utilizar esses anéis para entender melhor todo esse objeto, todo esse sistema. Bom, e como que charículo e as ocultações são relacionados, né? Então, desde 2013, que a gente vem observando charículo de forma sistemática, utilizando ocultações estelares. Em 2013 foi quando os anéis foram descobertos. Então, entre 2014 e 2016, outras 12 ocultações também foram observadas. Elas foram publicadas pela Diane Berrar e pelo Rodrigo Leiva, ambos em 2016. Então, com a partir dessas ocultações estelares, como eu disse, as ocultações permitem melhorar a astrometria também, que, por definição, também permite a gente melhorar as órbitas desses corpos. Então, com essas ocultações positivas, com essas observações, a gente conseguiu melhorar a órbita de charículo até uma precisão da ordem de 50 quilômetros. Isso quer dizer que, quando a gente previu uma ocultação, a gente tinha uma certeza muito grande que a ocultação ia passar naquela região da Terra. Então, a gente conseguia se organizar melhor e mobilizar observadores para uma região menor. Então, a gente realmente fazia uma campanha muito mais eficiente. Isso tudo para dizer que, após 2017, oito novas ocultações também foram observadas e elas foram publicadas por mim no meu trabalho, que saiu esse ano. Foi publicada no Astronomic Astrophysics. Então, aqui, só para mostrar, uma coisa interessante é que, assim como o trabalho da Diane Berra e do Rodrigo Leiva, ele contou com uma reanálise dos dados de 2013, o trabalho que eu liderei também contou com dados observados anteriormente. Então, a gente sempre vai conseguindo um maior número de dados e progredindo no conhecimento desse sistema. Bom, e qual é a motivação que a gente tem? Então, a principal é obter os parâmetros físicos de Charico e do seu sistema de anéis. A gente quer entender melhor esse sistema e poder descrever esse sistema. E o que a gente quer saber? Por exemplo, forma global dos anéis, qual a distância radial, qual é a largura, a opacidade, se existe algum achatamento da órbita desses anéis, se existem algumas estruturas nesse anel. Eu também preciso saber qual é a forma de Charico, se ele é um elipsoide, se ele é um triaxial, qual é a forma dele, porque tudo isso vai interferir na dinâmica desse sistema. E eu preciso entender a dinâmica desse sistema se eu quero entender o porquê que tem anéis lá. Como a gente disse, como eu disse anteriormente, esse foi o primeiro sistema de anéis descoberto. Então, a gente ainda não entende muito bem o porquê que tem esses anéis lá, o quão frequente esses anéis podem ser. Então, a gente já observou dois sistemas de anéis. Então, tem o sistema aqui em Charico e um anel em volta do pequeno do planeta anão Almeia. E a gente precisa entender o que faz desses corpos particulares ou não, para saber se existem anéis em outros objetos. Então, tudo isso a gente precisa saber. Bom, então vamos lá. Começar alguns resultados aqui para vocês. O primeiro passo, então, eu quero determinar a forma global do anel. Então, o que eu preciso fazer é ajustar elipses às minhas cordas de ocultação. Um outro ponto importante é que eu estou considerando em primeiro momento que esses anéis são circulares. E eu só estou vendo elipses devido à geometria, devido ao ângulo de observação, devido a como eu estou fazendo essa observação. Então, se eu tenho esse ângulo B igual a zero, quer dizer que eu estou olhando pela borda do anel. Então, praticamente, eu não estou vendo anel nenhum. Com B igual a 45 e com B igual a 90, eu estou olhando pelo polo. Então, eu vejo o anel completamente. Então, primeiro momento, a gente está considerando que o anel é perfeitamente circular e que toda variação de geometria, toda variação de achatamento é devida à geometria. Com isso, eu consigo fazer o ajuste dos anéis de charico em duas ocultações, ambas em 2017, uma no dia 22 do 6, outra no dia 23 do 7. A partir dessas cordas, eu estou ajustando esses pontos em vermelho aqui, nas extremidades dessas cordas verdes. Aqui em azul, eu tenho o corpo principal de charico. No momento que eu estou interessado são os anéis, eu estou ajustando elipses a esses pontos aqui. A primeira coisa que aparece, que é bem clara, é que o raio desse anel está em acordo entre essas duas ocultações e entre a ocultação em 2013 também. Então, quer dizer que o raio do anel se mantém constante ao longo desse tempo dentro das minhas barras de erro, claro. O polo dos anéis também é o mesmo. Então, também dentro de uma barra de erro de um sigma, eu tenho o mesmo polo obtido para essas diferentes ocultações. o que isso é muito interessante, porque isso mostra para a gente que o sistema se mantém estável dentro dessa escala de tempo. Como eu disse, a gente conhece muito pouco desse sistema. Então, a gente precisa começar a entender melhor ele e dentro dessa escala de tempo, que é aproximadamente cinco anos, a gente tem um sistema que é bem estável. a partir de outras ocultações que têm menos de um número de cordas, menos de duas cordas, isso aqui é importante mencionar. Eu só consigo ajustar a elipse se eu tenho um suficiente número de cordas, porque se eu tenho um número muito pequeno, eu não consigo fazer ajuste, eu não tenho um número de pontos suficiente para fazer um ajuste. Então, só vai ser possível se eu tiver mais de três cordas para fazer esse ajuste. e no caso das cordas com apenas uma ou duas cordas, ocultações com apenas uma ou duas cordas, eu não consigo fazer o ajuste, mas o que eu consigo fazer é comparar o meu ajuste obtido com essas cordas observadas para ver se elas se encaixam. E elas se encaixam e realmente a gente vê que um anel com essa forma consegue se encaixar bem em todas as ocultações observadas desde 2013. Bom, uma outra coisa interessante, como eu mencionei anteriormente, a gente tem uma resolução uma resolução espacial muito grande devido a essas ocultações estelares. Então, ao olhar a curva de luz dessas ocultações, eu estou olhando aqui o fluxo em relação ao tempo e aqui era o eixo do tempo que eu transformei para uma distância radial em relação ao centro dos anéis. Então, o que é interessante é essa estrutura aqui. Então, em diferentes cordas, em diferentes ocultações, feitas por diferentes observadores em diferentes lugares do planeta, uma estrutura aparece aqui dentro do anel. Essa estrutura em formato de W. Então, essa é uma estrutura real. Então, a gente, de fato, está detectando essa estrutura. Qual é o significado dela? Qual é a dinâmica que está causando esse efeito? A gente ainda não sabe, mas a gente sabe que os modelos dinâmicos que forem desenvolvidos precisam explicar esse efeito. Bom, aquilo foi a ocultação que aconteceu em abril de 2017, agora mostrando uma outra ocultação que aconteceu em julho, que foi a ocultação que eu mostrei mais atrás, no mapa, e novamente a mesma estrutura em W continua aparecendo em diversas ocultações, em diversas cordas, em diferentes observações. então, realmente, a gente está detectando essa estrutura e, como eu disse, os modelos dinâmicos precisam nos ajudar a entender o que está causando essa diferença de fluxo aqui. Porque, na prática, o que a gente está vendo é que os anéis são mais densos perto da borda deles do que no seu interior, no seu meio. No seu meio, os anéis são menos densos. Então, tudo isso é interessante, que a gente está ligado com a dinâmica do sistema. Bom, uma outra coisa que a gente consegue ver é olhar a largura dos anéis ao longo de todas essas detecções que a gente está obtendo. E uma coisa que fica clara também é que a gente tem, sim, uma variação na largura do anel. Então, aqui eu tenho as diferentes observações onde eu tenho diferentes larguras do anel C1. então, eu tenho uma clara evidência de uma variação nessa largura. O máximo valor obtido foi na faixa de 9 km, que é esse ponto aqui, e o mínimo é um valor de aproximadamente 5 km, que é esse valor aqui. O valor médio obtido está na faixa dos 7 km. Aqui, eu mostro para vocês todas as detecções do anel, todas as detecções resolvidas, eu vou explicar um pouquinho o que é esse resolvido logo mais, mas são todas as detecções resolvidas do anel com um número suficiente aqui embaixo que permite a gente determinar todos os parâmetros de interesse. Então, eu tenho aqui o anel menos, o mais fino que eu tenho, que foi com a precisão de 5.1, até o anel de 9.1 aqui, onde, novamente, aquela estrutura em W aparece em diferentes curvas de diferentes ocultações em diferentes momentos de tempo. Bom, uma outra observação interessante que foi feita foi utilizando um telescópio Dennis em Lacia, que é um telescópio de 1.5 metros, e foi feito duas observações simultâneas de um evento de ocultação, utilizando um filtro no V, no visual, e um filtro no vermelho. Aqui, eu estou mostrando para vocês o comprimento, como que esse telescópio funciona ao longo do comprimento de onda, então, no primeiro caso, eu estou fazendo observação nesse visual e o segundo, nesse vermelho aqui, nessa região. Aqui, apenas para comparação, eu mostro o filtro Johnson, o BVRI normal e o filtro do Slow. Então, a gente está fazendo duas observações simultâneas, utilizando o mesmo telescópio nesses dois diferentes filtros. E o que a gente obtém é que não tem diferença. Então, em ambos os casos, eu tenho aqui em vermelho o vermelho, o verde é o visual, e a gente percebe que a gente não tem diferença entre essas duas bandas. Então, incluindo aqui a estrutura em W. Isso nos traz informações sobre o tamanho de partícula dentro do anel. A gente consegue impor um limite aos tamanhos das partículas, porque se o partícula do anel fosse da ordem do comprimento de onda, a gente teria aqui um efeito visual, uma diferença entre essas duas bandas. No caso, não vemos. Então, quer dizer que as partículas do anel são tipicamente maiores do que um micro. Isso não é uma grande novidade, isso já é esperado, uma vez que a gente faz analogias entre os anéis de Charico e os anéis densos de Saturno e de Urano. Então, isso é algo esperado, mas ainda assim é uma observação que foi feita e a gente pode, de fato, falar que a partícula dos anéis são tipicamente maiores do que um micro. Bom, a nossa segunda gama de resultados de Charico são os parâmetros físicos do segundo anel, do C2. E aqui, antes de entrar no C2, propriamente dito, eu preciso explicar um pouquinho mais o que são detecções resolvidas e as não resolvidas. Bom, ao fazer um ajuste de uma ocultação, eu preciso ajustar três parâmetros, o tempo de imersão, o tempo de imersão e a opacidade. O tempo de imersão é o tempo do desaparecimento da estrela e o tempo de imersão é o tempo de reaparecimento. E a opacidade está ligada ao material, então, ao quanto de luz está passando por esse sistema. bom, se eu tenho uma curva que é desse tipo aqui, essa aqui foi a curva observada pelo TRAPPIST, também na ocultação de julho de 2017, eu tenho uma exposição de dois segundos, então, eu tenho esses pontos e, se eu olhar, essa ocultação poderia ser algo dessa maneira, o modelo poderia ser esse, onde, ao longo de todo o tempo de exposição, eu tenho esse fluxo, e esse daqui aqui embaixo, ou eu poderia ter esse modelo aqui, onde eu tenho, por um intervalo bem pequeno de tempo, um fluxo que vai bem mais embaixo, fazendo com que a combinação desse fluxo inteiro seja esse valor aqui. Então, eu não consigo diferenciar esses dois modelos, uma vez que eu não tenho um número suficiente de pontos durante o evento. Na verdade, o que eu tive é isso aqui, porque o Dennis e o Trapiste estão no mesmo local, que é em Lacia, então, a observação do Dennis, que foi feita com um tempo de exposição muito menor, mostra para a gente, na verdade, o que eu tenho é esse 0.4 aqui, com essa largura aqui. Isso não seria possível determinar utilizando só os dados do Trapiste. E, bom, e esse é o problema do C2. O C2, ele é um anel muito, muito tênue. E, devido às resoluções temporais dos nossos conjuntos de dados, a gente não consegue resolver esse sistema, esse anel. Então, a gente sempre tem aqui um ponto, um pouco mais de um ponto que marca esse anel. Então, a gente não consegue dizer o tamanho dele exato. O que a gente consegue dizer é o que a gente chama de largura equivalente, que vai se relacionar com o raio, o tamanho desse anel, a largura desse anel, com o, a, com o, fugiu o tema, o, 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 opacidade, desculpa, com o, opa, com a opacidade da curva. Então, uma vez que a gente tem esse, essa largura equivalente, a gente consegue determinar que, para esse anel C2, eu tenho uma largura na faixa de 117 metros. Então, realmente é um anel muito pouco denso e esse valor aqui está ligado com a quantidade de material que tem lá dentro. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer de interesse é ajustar a forma global desse anel, do anel C2. E, claro, comparar essa forma global do C2 com o C1 que já foi calculado utilizando essa mesma ocultação. Então, uma coisa interessante é o polo dessas duas elipses, tanto o C1 quanto o C2, estão em comum acordo. Então, eu tenho um valor muito parecido para ambos. Porém, o centro tem uma diferença. Essa diferença não é crítica, ela está dentro de uma barra de erro de 3 sigma, que são essas cores mais tênues aqui, enquanto a barra de erro de 1 sigma é essas cores mais escuras, tanto o preto quanto o verde. então, eu tenho aqui uma diferença que ela está na faixa do 3 sigma, então, é marginalmente relevante, vamos pôr assim, mas ainda assim é curioso, porque essa diferença que é pequena na faixa de poucos quilômetros, ela pode nos mostrar que existe uma diferença de excentricidade entre esses dois anéis. Então, uma diferença na faixa de 0.06. Além disso, a gente pode aqui calcular a diferença, a separação entre os anéis, então, a distância entre o C1 e o C2 ao longo do tempo para todas as elipses dentro da nossa barra de erro de 1 sigma, por exemplo. Então, o que a gente tem é essa curva aqui, onde eu tenho um valor médio na faixa de 14 quilômetros entre os dois anéis, podendo chegar a 19 quilômetros como valor máximo ou a 10 quilômetros como valor mínimo. então, nos diferentes espaços aqui de longitudes, eu tenho essa diferença entre o raio dos anéis. Bom, agora entrando para os parâmetros físicos do charico especificamente, então, o que eu faço é, utilizando todas as ocultações observadas entre 2013 e 2020, e eu faço um ajuste de um modelo triaxial que se encaixe a todas essas cordas. então, aqui eu tenho o meu modelo triaxial e vejo como que ele se encaixa nessas cordas. Aqui eu estou considerando que eu conheço o período de rotação de charico, que é igual a esse valor aqui, que foi publicado por Fornazie e colaboradores, se minha memória não falha, em 2014, e o polo de charico, eu estou considerando aqui que o polo de charico é igual ao polo dos anéis de charico. isso também é razoável por questões dinâmicas, porque se os anéis não estivessem no polo, esses anéis provavelmente teriam uma vida muito curta, então é mais provável que eles estejam no Equador de charico, desculpa, não no polo, mas que os anéis estejam no Equador de charico, então essa é uma consideração que a gente faz e com isso a gente consegue determinar a forma triaxial de charico com uma precisão novamente de poucos quilômetros, da ordem de dois quilômetros, tendo um valor máximo aqui de cinco quilômetros para o tamanho polar, para o raio polar de charico. Esses ajustes têm um resíduo na faixa de quatro quilômetros, o que pode indicar topografias dessa ordem, então provavelmente charico tem topografias na faixa de quatro a cinco quilômetros, mais ou menos. Bom, uma vez que eu tenho essa forma 3D, eu posso comparar ela com as observações feitas por diversas pessoas ao longo dos anos, então eu posso comparar a forma 3D que eu obtive com a observação da variação de magnitude da curva de rotação desse objeto. Então, essas aqui são os valores referências que a gente encontra na literatura e o que eu faço então é considerar o melhor modelo que eu obtive e a nossa barra de erro de um sigma e olhar como que ela está de acordo com os valores obtidos na literatura e o que a gente consegue é que temos um acordo considerável, então realmente tudo faz sentido, o nosso modelo 3D se encaixa muito bem com as observações feitas por esses colaboradores, por essas observações, então o nosso modelo explica muito bem os dados. Bom, agora é hora de mudar um pouquinho de tópico, então como eu disse em Charico a gente conseguiu obter parâmetros físicos dele, agora a gente vai mudar para o nosso segundo caso de uso que são os satélites galilianos que é o trabalho que eu estou fazendo durante o meu pós-doc aqui no Rio, no Observatório Nacional. Bom, agora a motivação é completamente diferente, no caso de Charico eu queria entender esse corpo, eu queria as propriedades físicas dele, no caso dos galilianos eu já conheço muitas dessas propriedades físicas, eles foram observados por sondas em diversos momentos, então o que eu estou focado aqui é na astrometria desse objeto. E por que a astrometria é interessante? Bom, a astrometria é interessante porque ela vai nos auxiliar na preparação de missões espaciais que estão planejadas para esse sistema, então eu tenho a JUSSE da ESA, a Europa Clipper da NASA, que estão indo para esse sistema nos próximos anos, então é muito importante que eu tenha a melhor órbita possível desses objetos. Além disso, uma posição precisa vai nos auxiliar nos todos os estudos dinâmicos que a gente fizer, em particular naqueles que estão relacionados com forças de baixíssima intensidade, como os efeitos de maré, por exemplo. E isso é muito interessante para a gente entender os interiores desses corpos. bom, então vamos continuar falando um pouquinho mais de astrometria. Uma coisa que é importante deixar claro é que a astrometria dos satélites galileanos não é algo trivial, eles são extremamente fáceis de serem observados, mas a astrometria não é óbvia. Isso porque a magnitude de Júpiter, Júpiter é muito, muito brilhante, então ele vai fazer com que as imagens de CCD saturem muito rápido. Então a gente pode utilizar, por exemplo, filtros ou tempos de exposição muito baixos para conseguir fazer essas imagens, só que aí a gente chega num outro problema que a gente perde as estrelas de referência para fazer uma astrometria clássica. Então, para aqueles que não sabem, eu imagino que muitos devem saber, para fazer uma astrometria a gente precisa fazer a observação de um objeto e comparar com a posição de outros objetos na sua imagem que são catalogados atualmente pelo Gaia. Então eu tenho a posição dessas outras estrelas pelo Gaia e eu consigo assim determinar a posição do meu objeto aqui. No caso dos satélites galilianos, isso aqui é uma imagem feita pelos AIS utilizando um filtro metano, a gente observa bem Júpiter e os satélites, mas a gente não tem nenhuma estrela de referência. Então a gente simplesmente não consegue fazer uma observação, uma astrometria clássica desse sistema de maneira trivial. Então, tudo isso para dizer que a gente precisa de técnicas alternativas. E ao longo dos meus anos de pesquisa eu trabalhei bastante com astrometrias satélites galilianos, foi o tópico do meu mestrado, do meu doutorado. Então a gente precisa de técnicas alternativas e uma delas é a ocultação estelar. Então, por isso que eu estou usando ela. Porém, existem particularidades. As ocultações estelares que eu mostrei anteriormente, elas são bastante óbvias. Eu tenho aqui um fluxo, eu tenho a estrela, a estrela desaparece porque o objeto que está ocultando é mais fraco que a estrela, então a estrela praticamente desaparece. Então eu tenho uma cuba que tem essa cara. Por outro lado, como eu estou lidando com os satélites galilianos, a situação é bem mais complicada porque o objeto também é muito brilhante. Então eu também preciso de uma estrela que seja muito brilhante para que eu tenha uma queda de magnitude aqui que seja considerável. Isso faz com que esses eventos sejam mais raros porque eu preciso de estrelas mais brilhantes como também que a gente precisa fazer a melhor fotometria possível e obter dados de altíssima qualidade para a gente conseguir diferenciar essa pequena queda de magnitude aqui. Então, tudo isso para dizer que a gente precisa essa ocultação ela é bem diferente das ocultações clássicas vamos pôr assim. Bom, felizmente entre 2018 e 2020 Júpiter estava passando por uma região bem densa de estrelas no plano do céu. Então, essa daqui é a órbita de Júpiter ao longo do tempo. Aqui eu tenho o catálogo Gaia, então, a nossa galáxia e durante esse período aqui Júpiter estava passando em frente ao centro da nossa galáxia. Isso quer dizer um número maior de estrelas e em particular um número maior de estrelas brilhantes fazendo com que essas ocultações estelares se tornem mais aconteçam mais vezes. A gente tenha mais eventos que a gente possa tentar observar. Bom, uma coisa que é preciso dizer além de uma outra particularidade é que ao fazer a fotometria nem sempre esse evento vai ser claro. Aqui eu tenho em cinza a fotometria feita a partir de imagens individuais e aqui em preto eu tenho uma técnica eu apliquei uma técnica de combinação de imagens que eu utilizo para diminuir a dispersão da imagem então melhorar a qualidade melhorar o sinal ruído desse conjunto de imagens perdendo a resolução temporal mas a partir dessas imagens melhoradas eu consigo agora detectar o evento. Então isso aqui foi bem importante para que a gente consiga recuperar dados que visualmente não mostrariam o resultado adequado a gente não conseguiria determinar os instantes de queda e de retorno do brilho da estrela. E bom tudo isso é feito a fotometria eu venho fazendo utilizando o Praia que é o software desenvolvido pelo professor Marcela Safin também do Valongo e a parte do ajuste eu faço utilizando o pacote Sora eu vou mencionar ele um pouquinho mais à frente. Bom uma outra coisa particular como eu mencionei para vocês para o caso dos fatéis galilianos eles já foram observados por sondas em diferentes momentos então não faz sentido mais eu tentar ajustar uma forma desconhecida desse corpo tentar redescobrir a roda o que eu preciso é a posição então eu vou utilizar as formas já conhecidas desses objetos utilizando dados de sonda por exemplo então diferente do que foi feito para Charico onde a gente não conhecia a forma dele aqui a gente já está utilizando a forma 3D conhecida a gente vai pegar essa forma 3D orientar ela para se adequar ao que seria a observação então orientar ela em relação ao observador no momento da ocultação e eu vou determinar o limbo da figura que é o limbo aqui para esses objetos é praticamente circular e vou ajustar esse limbo às cordas de ocultação aqui eu trago para vocês só um exemplo então são duas observações da New Horizons uma de Io da primeira lua de Galileana e a outra de Ganymede o 503 em ambos os casos eu fiz a projeção como vista pela New Horizons no momento da observação e a gente percebe que a projeção se encaixa muito bem com o que é de fato observado então eu tenho aqui as estruturas no mesmo lugar como é esperado então a projeção está sendo feita corretamente então o que a gente faz em seguida é fazer o ajuste dessa forma às cordas observadas então eu tenho essas cordas essas diferentes ocultações aqui e aqui eu trago para vocês um pouquinho os valores obtidos eu não quero que ninguém se preocupe muito com os valores o que é importante aqui é mostrar a barra de erro então eu tenho posições no final do meu dia com uma precisão bem baixa uma precisão da ordem de um milissegundo de arco chegando a quatro milissegundos de arco nesse caso aqui que é de longe o maior de todos então para o sistema de Júpiter um milissegundo de arco se equivale a aproximadamente três quilômetros então é uma qualidade muito boa de astrometria bom e só para enfatizar isso um pouquinho mais eu trago aqui alguns numerozinhos mágicos e as suas devidas referências para mostrar para vocês e astrometria clássica CCD consegue uma astrometria com precisão de 100 milissegundos de arco se eu reanaliso placas fotográficas eu consigo chegar a 65 se eu utilizo satélites que estão próximos no plano do céu e vejo a distância relativa entre esses objetos o que é conhecido como precision premium a gente consegue uma precisão de 30 milissegundos de arco se eu faço a combinação da imagens de maneira muito similar ao que eu fiz para melhorar a fotometria mas agora para fazer com que estrelas que antes estavam no ruído do fundo de céu comecem a aparecer eu também consigo uma precisão na faixa de 30 milissegundos de arco os fenômenos mútuos que são técnicas bastante importantes são eventos bastante importantes que acontecem a cada seis anos para o sistema de Júpiter que é um satélite passando na frente do outro eu tenho precisões ali que chegam a 20 milissegundos de arco podendo chegar a valores da ordem de 10 para os melhores eventos para uma seleção de eventos a técnica das aproximações mútuas que também foi desenvolvida por mim durante o meu mestrado e o meu doutorado também tem uma precisão na faixa do 10 milissegundos de arco com a astrometria utilizando dados do radar do Arecibo consegue uma precisão altíssima na faixa de 2 milissegundos de arco e a ocultação estelar ainda é melhor com a precisão de apenas 1 milissegundo de arco podendo chegar a dois valores médios como eu mostrei agora utilizando todas aquelas cinco ocultações então nesse caso aqui eu tenho apenas uma ocultação então por isso esse valor é menor mas no final do dia as ocultações estelares permitem uma astrometria com essa qualidade bom então vamos às novidades algumas perspectivas e uma parte bem importante que eu venho trabalhando ultimamente que é o que vai vir em sequência quais são os próximos passos no quesito de ocultações bom os catálogos Gaia eles permitiram um aumento considerável na precisão das posições das estrelas então a gente tem estrelas que são até mesmo pouco brilhantes com precisões melhores que um milissegundo de arco e além disso a gente tem todo um esforço da comunidade que obviamente inclui a gente a equipe LUCSTAR os colaboradores o grupo de astrometria aqui do Rio e a gente tem todo um esforço para melhorar as órbitas desses objetos de interesse então a gente faz a observação a gente faz a integração orbital uma integração orbital focada em predições de ocultação então tem todo um esforço para melhorar ainda mais as predições e tudo isso resulta em um aumento no número de ocultações então aqui eu trago para vocês um histograma do número de eventos por tempo e a gente percebe claramente um aumento considerável aqui a partir da publicação do Gaia DR1 então Gaia DR1 Gaia DR2 e aqui o Gaia EDR3 que foi publicado no final de 2020 um ano atrás praticamente e a gente tem esse crescimento considerável no número de ocultações detectadas bom além disso o LSST o Legacy Survey of Space and Times do Vera C. Rubin Observatory ele vai observar aproximadamente 30 mil TNOs isso quando ele entrar em operação então a gente vai ter um aumento considerável do número de objetos que a gente pode observar utilizando ocultações de celais então por um lado a gente tem um número crescente de ocultações e em breve a gente vai ter um número crescente de objetos que podem sofrer ocultações que a gente pode observar essas ocultações tudo isso para dizer que é esperado que o número de ocultações cresça ainda mais e aqui eu trago para vocês também um exemplo de uma ocultação que aconteceu pelo TNO 2002 MS4 que foi observado em agosto de 2020 onde a gente teve a participação de mais de 116 observatórios então foram um total de 61 positivas que são essas azuis aqui e aqui a gente também consegue ver o formato do corpo com altíssima precisão esse foi é o recorde atual de TNO com maior número de cordas observadas e esse é o trabalho de uma das alunas de doutorado do nosso grupo que é a Flávia Romeu bom tudo isso para dizer a gente precisa de uma maneira eficiente e o mais automática possível para reduzir ocultações estelares utilizar os métodos anteriores já não está funcionando já não dá vazão a gente não consegue reduzir essa quantidade absurda de dados então a gente precisa de uma solução que seja eficiente e que seja voltada a esse contexto de Big Data e basicamente é isso que a gente tentou fazer desenvolvendo um pacote Python chamado SORA Cellular Occultation Reduction and Analysis Esse pacote está publicado no GitHub livremente pode ser acessado de maneira livre pelo Pype então a gente desenvolveu esse pacote a ideia dele é ele lidar com as ocultações estelares e permitir ao usuário desenvolver suas próprias pipelines para análise de eventos nesse caso a gente está trabalhando os observadores precisam ter uma base de Python para conseguir desenvolver essas pipelines porém no futuro a gente pretende implementar essas ferramentas que nós desenvolvemos em portais científicos onde observadores amadores por exemplo poderão reduzir seus próprios dados de maneira eficiente e utilizando as ferramentas que nós desenvolvemos bom a ideia aqui por exemplo a gente tem aqui as partes principais de uma ocultação então tem um objeto do sistema solar o software vai fazer automaticamente buscas em bancos de dados para procurar informações buscar as efemérias desses corpos no caso das estrelas também vai fazer busca aos catálogos fazer uma propagação precisa dessa posição dessa estrela ao longo do tempo também o observador a gente vai poder pegar essas coordenadas em relação ao minor planet center ou então inclusive incluir sondas espaciais como observadores na parte da curva de luz a gente pode fazer o ajuste a gente vai fazer uma modelagem que considera todos os efeitos que a gente utiliza atualmente que é a difração da luz o diâmetro da estrela a velocidade dessa ocultação qual é o tempo de exposição utilizado e o tempo de leitura do CCD que é o que a gente chama de tempo morto que é um tempo em que não houve informação e o software vai fazer vai se organizar vai resultar em duas diferentes etapas principalmente então por um lado eu tenho a parte do código que faz a predição de ocultações então você pode como eu disse utilizar tanto observadores na terra quanto sondas especiais e o ocultation que é um objeto Python que vai lidar com todos esses outros objetos e determinar os parâmetros de interesse da ocultação então só para mostrar um pouquinho como que fica como eu disse é necessário ter uma base de Python para utilizar esse pacote e você aqui eu estou mostrando um Jupyter Notebook que nós desenvolvemos com algumas características os observadores suas longitudes e latitudes as suas curvas de luz e com ele a gente consegue ajustar os instantes do evento e a gente também consegue ajustar a forma global do corpo utilizando o modelo que é circular uma elipse no momento a gente só está utilizando esses dois implementações no futuro vai incluir por exemplo a forma 3D do corpo que é algo que já está pronto que foi o que eu utilizei para os galileanos mas que ainda não está publicado oficialmente no Sora bom todo o desenvolvimento desse pacote está sendo feito no GitHub então a gente utiliza o Git para controle de versionamento então isso significa que a gente está usando a filosofia de Major Minor Patch então são 3 números para controle de versionamento a versão atual é a 0.2.1 ela é aberta ao público qualquer pessoa que queira analisar ocultações ele pode utilizar esse pacote também qualquer um interessado pode participar do desenvolvimento ele é aberto no GitHub então se alguém tiver interesse pode fazer um fork desse código e fazer alterações para o seu caso específico claro o time de desenvolvedores principais vai supervisionar essas atualizações então a gente pode permitir ou não que isso se torne parte do código principal dependendo da de fato se isso foi programado da maneira com que a gente está observando a gente deseja o código vamos por assim né a gente tem novas ferramentas em constante desenvolvimento como eu mencionei a parte da forma 3D algo que está no forno está quase saindo todo o software está no GitHub e também ele está completamente documentado usando o ReadDots então aquela página que eu mostrei um pouco atrás era a página principal da nossa documentação esse software foi desenvolvido principalmente por essas seis pessoas aqui que é o Altair Ramos Gomes Jr eu Bruno Morgado Gustavo Bendedete Rossi o Rodrigo Buffler a Flávia Romel e o Martin Banda então nós somos a equipe principal por trás do Sora e qualquer pessoa que queira analisar ocultações estelares acha interessante pode utilizar essas ferramentas para obter seus resultados bom o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso então basicamente os resultados por Charico resultados para os galileanos e essa novidade que a gente vem trabalhando que é o Sora e é isso muito obrigado a todos Bruno obrigada pela apresentação eu achei excelente tem um pessoal fazendo algumas perguntas para você e parabenizando também pelo concurso do Valongo obrigado eu vou colocar as perguntas aqui na tela para você ver eu vou ler oi Bruno não dá para botar o sistema de referências em uma lua depois em outra e fazer uma correlação entre elas para obter a astrometria no caso lá dos satélites sim isso é feito isso como eu mencionei é feito por exemplo para os galileanos no caso do precision premium que é pegar duas luas que estejam próximas no sistema e você tentar fazer a distância relativa lua a lua você consegue resultados interessantes mas ainda assim com ocultações os resultados são melhores como eu mencionei você vai conseguir resultados na faixa de 30 milissegundos de arco o que para o sistema vai ser na faixa de 90 a 100 quilômetros bom a próxima pergunta foi do Luiz Araújo ele pergunta essa quantidade de ocultações de charícolas é uma feliz coincidência ou está na média não é nenhuma feliz coincidência e nem está na média na verdade é um objeto de interesse a gente tem dois fatores principais ele é um objeto de extremo interesse devido aos anéis então foi descoberto os anéis então a gente focou muito nele como equipe e além disso ele estava passando em uma região muito densa de estrelas ele estava passando na frente da nossa galáxia também isso durante esse período de 2013 a 2018 mais ou menos se eu me lembro bem e então a gente tinha ocultações acontecendo muitas ocultações acontecendo o tempo todo e esse é um joguinho de probabilidade então quanto maior o número de ocultações maior a chance de ela estar passando para uma região favorável da Terra porque se a ocultação estiver passando por exemplo no meio do oceano na Antártica a gente não pode fazer nada a respeito então é um pouco isso beleza a próxima pergunta é do Tiago ele falou lá nos últimos anos aprendemos muito de formação de sistemas planetários observações de discos protoplanetários e exoplanetas aí a segunda parte da pergunta você apresentou muitos resultados interessantes eles conversam de alguma forma com aqueles outros falando sobre as origens desses sistemas então essa é uma parte realmente que é muito interessante e na prática é o que a gente quer descobrir esses resultados que eu mostrei aqui para vocês eles são de um ponto de vista observacional então a gente está olhando esse sistema e está falando as dimensões dos objetos são essas as características físicas são essas e agora a gente precisa modelar esse sistema usando dinâmica usando todos os efeitos possíveis e tentar sim correlacionar isso com uma origem com uma evolução no atual cenário a gente não tem informação suficiente para já dizer qual é o sistema como se originou esse sistema o que a gente consegue dizer os parâmetros físicos são esses agora qual é o próximo passo o próximo passo é descobrir obter mais e mais precisos claro e também tentar fazer modelagens dinâmicas para determinar origem e evolução beleza mais uma pergunta eu acho que é a última da Ayana Martins Oi Bruno parabéns pelo concurso não sei se entendi corretamente mas quanto mais cordas mais precisão temos nos parâmetros e os objetos certo? existe uma estimativa no quanto eles podem ser melhorados? não exatamente certo depende da qualidade dessas cordas porque eu posso ter cordas muito boas e cordas não tão boas e por exemplo isso vai estar relacionado com a minha resolução temporal e com a minha exposição que foi utilizada na observação mas de modo geral quanto maior o número de cordas mais a gente consegue descrever esse corpo porque a gente se essas cordas estiverem suficientemente separadas no céu a gente consegue de fato caracterizar esse corpo de uma maneira mais global vamos pôr assim uma coisa que é muito interessante é que a gente consegue com o maior número de cordas por exemplo estudar topografias e efeitos topográficos a presença de binaridade então tudo isso requer um número maior de cordas atualmente a gente tem câmeras que fazem exposições extremamente rápidas estão na faixa de poucos milissegundos então se a gente pensar por exemplo alguma ocultação que tem uma velocidade da faixa de 20 quilômetros se eu tenho uma tempo de exposição de 0.1 você já vai ter 2 quilômetros por ponto se é 0.001 já vai diminuindo então realmente em sentido de câmera a gente tem um lado tecnológico de melhoria e do outro lado a gente precisa conseguir entender cada vez mais esses objetos e determinar suas estruturas finas como efeitos topográficos e diversas outras coisas que podem aparecer aí entendi eu acho que a gente não tem mais perguntas então pessoal se vocês tiverem alguma coisa aí posta rapidinho deixa eu ver aqui no youtube que às vezes dá um delay acho que não temos mais nada bom então queria agradecer novamente pela apresentação muito interessante muito didática obrigado e é isso se quiser falar mais alguma coisa é um prazer muito grande estar aqui com vocês do Valongo estou muito feliz com o concurso também então espero estar mais perto de vocês logo mais então basicamente é isso obrigado pelo convite e até a próxima obrigada gente também por ter assistido e até semana que vem eu não tô conseguindo encerrar será que a gente ainda tá online aqui tá aparecendo ao vivo pra mim tá dando erro na hora de encerrar gente o que eu faço deixa atualizar a tela pra ver se dá certo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto